A situação da segurança no Amazonas preocupa as autoridades. Um caso em Japurá, interior do estado, chamou a atenção. Um homem identificado como Jonathan Orotti dos Santos, ele foi preso durante a Operação Agatha por tráfico de drogas. Ele é colombiano e chama a atenção a ligação dele com as forças revolucionárias da Colômbia, as FARC. Logo após a prisão dele, três homens armados com fuzis invadiram a delegacia do município do interior e tiraram o Jonathan lá de dentro. Eles conseguiram fazer essa fuga com esse perigoso criminoso que havia sido preso por tráfico de drogas. A polícia, então, começou as buscas pelo Jonathan e também pelos homens que participaram dessa fuga desse criminoso. Após um tempo, eles conseguiram encontrar o Jonathan e mais dois homens que estavam fazendo a segurança desse criminoso. Depois disso, todos foram presos em flagrante. Chama a atenção que ainda temos um foragido que não se sabe nem mesmo a identidade desse homem. E o que mais chama a atenção também é que nem mesmo as delegacias do Amazonas trazem segurança, tendo em vista que as pessoas agora invadem e tiram criminosos de dentro das celas. Até o momento, segue esse rapaz foragido e a polícia trabalha para encontrar esse terceiro elemento que ajudou na fuga do Jonathan.